A alta comissária de direitos humanos da ONU, Michele Bachelet, declarou que o presidente Jair Bolsonaro está intensificando os seus ataques contra o judiciário e o processo eleitoral. O editor de Internacional da Jovem Pan, Bruno Caniato, explica essa declaração pra gente ao vivo. Bruno conosco aqui no estúdio do Jornal da Manhã. Bem-vindo, Bruno. Bom dia, Adriana, Daniel, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Bom, como você disse, a Michele Bachelet, ela elevou a retórica contra o governo Bolsonaro, ela que já vem criticando essa crise democrática, segundo a própria Bachelet, que vem afetando o Brasil. Ela disse que os ataques contra o sistema eleitoral brasileiro e as decisões do judiciário, particularmente a Suprema Corte Eleitoral, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo Alexandre de Moraes, disse que esses ataques são infundados e que as instituições devem respeitar umas às outras. Ela que foi presidente do Chile por dois mandatos, onde existe uma tensão muito grande entre o executivo e o judiciário chileno, ela voltou a essa retórica contra o governo e ela se disse preocupada também com o crescimento do racismo e da homofobia no país. Ela disse que a Comissão de Direitos Humanos da ONU vai estar monitorando esses casos e pediu para que haja mais harmonia entre os poderes no Brasil. A gente volta quando tiver mais informações. Adriana, Daniel? Combinado. Valeu, Bruno.